Quando meu Deus criou o mundo Terminou todos os seis dias Ele deu talento ao homem Pra ficar na magistria No domingo o faro lento E as ondas do mar tranquilas Porque Deus ainda queria Muita ginga e alegria As estrelas se formaram Nossa roda de energia As montanhas se formaram Em frente dessa magia Como cá se acordaram E a lava se espalhou Formando uma nova penha Foi assim que Deus criou Até a novenia E o ar sem poeira Aquele dia na história Nosso refez capoeira E viva meu Deus E viva meu Deus Camarão Que é a capoeira Que é a capoeira Camarão Llega o canto Que é a capoeira Camarão Que é cocoroco Que é cocoroco Camarão É volta do mundo E é volta do mundo Camarão A cobra mordeu Caetano 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 A cobra mordeu Caetano 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 A cobra mordeu Caetano E nunca vai voltar Caetano foi pra roda Pra roda Pra roda Caetano 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 E nunca vai voltar A cobra mordeu Caetano 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 A cobra mordeu Caetano E nunca vai voltar Caetano foi pra rua Pra lua, pra lua, Caetano foi pra lua, nunca vai voltar A cobra morreu Caetano, Caetano, Caetano A cobra morreu Caetano, ele nunca vai voltar A cobra morreu Caetano, Caetano, Caetano A cobra morreu Caetano, ele nunca vai voltar A cobra morreu Caetano, Caetano, Caetano A cobra morreu Caetano, ele nunca vai voltar Oh, sou nascente Pra mim tem muita história No tempo que já passou Só fica na memória Sou viajero Com birimbal e um pandeiro Passaporte na minha mão Em calça preta e vermelha Escute bem meu amigo Que cantiga de ser valor Toda coisa que eu faço Eu faço com muito amor Camaradinho Viva meu Deus E o perimbal E o perimbal E o perimbal Camaradinho E bate o pandeiro E bate o pandeiro Camaradinho E a malandragem E a malandragem Camaradinho E campo de mandinga E campo de mandinga Camaradinho E viva seulands E viva seu brimbal Da capoeira camarada Pirimau chamou Tem que gingar Capoeira roda Eu quero jogar Pirimau chamou Tem que gingar Entra na roda Pra poder vadiar Pirimau chamou Tem que gingar Meu amor tá chamando Eu quero jogar Pirimau chamou Tem que gingar Capoeira abençoada Pelo Morixá Pirimau chamou Tem que gingar Toca Pirimau Toca Pirimau Pra roda não acabar Pirimau chamou Tem que gingar Capoeira roda Eu quero jogar Quando cheguei Quando cheguei nesta terra Quando cheguei nesta terra Não tinha nada pra falar Não conseguia uma palavra Pra poder me expressar Pra poder me expressar Fiquei ensinando muito Pra eu poder melhorar Esta arte de escravo Que no mundo vou espalhar Meu Deus que me dá força Pra eu poder conquistar Com um grito de liberdade Pirimau 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 A malanagem, camarada Sou na rio no mar Sou na rio no mar Sou na rio no mar, meu amor Sou na rio no mar Sou na rio no mar Sou na rio no mar Sou na rio no mar, meu amor Sou na rio no mar Capoeira, quanto joga É pra todo mundo olhar Tanto jogo lá no céu Tanto jogo lá no mar Sou na rio no mar Sou na rio no mar Sou na rio no mar, meu amor Sou na rio no mar Capoeira, quanto canta Todo fogo vai chorar Todo fogo vai chorar O rio não tem fim Porque começa com o mar Sou na rio no mar Capoeira, quanto joga Eu não achei poder chorar Eu não achei poder chorar Sou na rio no mar Sou na rio no mar, meu amor Sou na rio no mar 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 Sou na rio no mar, meu amor Sou na rio no mar A capoeira pra mim é uma maneira de viver Poder viajar nas correntes de axé Que são manifestadas na capoeira é um privilégio Coisa que eu nunca vou me esquecer A capoeira pra mim é uma maneira de embarcar Em uma viagem para o fundo do meu coração Chegar lá e conhecer quem que eu sou Capoeira foi Deus que vive Sou meu Deus que sabe tudo E só posso tentar entender Sou meu Deus do mar